O curso Letramento Racial Reducar para Construir, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, chegou ao fim com a apresentação da peça teatral para o Meu Amigo Branco. Confira na reportagem de Rafael Oliveira. A peça foi encenada na sede do TST em Brasília e é ambientada em uma reunião de escola entre pais e professores. O conflito, protagonizado por um pai negro e um pai branco, traz à tona reflexões sobre o racismo estrutural no Brasil. Monsueto, interpretado pelo ator Reinaldo Júnior, cobra um posicionamento da escola em relação ao racismo sofrido pela filha dele, Azuri. O teatro cumpre uma função social, que é uma função também de educar a sociedade. Então, acho que o Monsueto traz muitas ferramentas para a sociedade, de uma forma geral, mas para as pessoas pretas, de como combater o racismo. E para as pessoas brancas, eu acho que ele traz uma conscientização que é muito necessária a partir da educação. Então, a partir da Azuri, a partir da filha dele, ele consegue levantar e gerar reflexões e o debate para que toda a sociedade aprenda com esse espetáculo, com esse personagem e com esse caso que não deve mais acontecer. Durante a discussão, uma das professoras se depara com um choque de realidade ao ser confrontada pelos argumentos do pai da criança vítima de racismo. Apesar da boa intenção, a personagem percebe que sempre foi racista, só não se dava conta disso. Para nós, brancos, é muito importante a gente começar a perceber, começar a perceber e ter ações, acionar verbos. A gente precisa de um verbo contra o racismo, como pessoas brancas. Agir, atuar, agir, como ele fala. Não basta você, é só você agir, você passar, falar com outras pessoas brancas sobre o que precisa ser feito. Diariamente, são pequenas coisas, pequenas, é aquela girezinha, é aquela piadinha, é aquele lugar. É se começar a se perceber. E a gente está, é, isso não é um problema dizer, eu sou racista, eu tenho racismo na minha família, eu vejo isso no meu entorno. Como é que a gente pode se transformar? O que a gente pode fazer para mudar? Alex deu vida ao personagem André, um pai branco que também não se considera racista. Segundo ele, a peça é um espelho da vida real. Quando a gente se toca, né, e tem esse estalo de falar, opa, pera lá, é, eu acho que eu faço parte disso, e se identifica como uma pessoa racista, porque você, só um parênteses assim, não tem como, não tem como, no Brasil, uma pessoa branca não ser racista. Isso não tem como. O que tem é pessoas brancas que se tocaram já de que existe o racismo e de que nós fazemos parte disso e de que a gente pode se desconstruir. Então existem pessoas brancas em desconstrução do racismo, mas todos nós somos racistas. E por que eu falo isso? Porque está nas relações. O ministro do TST, Cláudio Brandão, assistiu ao espetáculo e conduziu a sessão de perguntas e respostas com os atores ao final da encenação. Para ele, o curso Letramento Racial, que começou em agosto e contou com diversas palestras de profissionais negros especialistas em questões raciais, é um passo importante no combate ao racismo. Quando nós pensamos no curso Letramento Racial, a ideia é exatamente essa, era dar o primeiro passo para introduzir a cultura do letramento racial nas nossas atividades cotidianas. Foram diversas atividades ao longo desse período, diversos palestrantes, diversos temas, cada um a partir de uma vertente específica trouxe a sua contribuição para o tribunal. A peça Para Meu Amigo Branco é uma adaptação do livro escrito pelo jornalista Manuel Soares. Ao final da exibição, o diretor e roteirista Rodrigo França reforçou que a responsabilidade de combater o racismo é de todos, especialmente da pessoa branca. Se a gente entende, e é verdade, que existe o privilégio branco, o melhor privilégio é poder denunciar. Uma pessoa branca denunciando o racismo tem um peso dez vezes maior do que uma pessoa negra denunciando o racismo. Então, que essa pessoa branca que se diz aliada, que está na luta antirracista, seja uma fiscalizadora de qualquer ato racismo que está no banco, no supermercado, dentro da escola, para que o peso seja menor para as pessoas negras que estão aí 24 horas na luta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto